O que que houve, filho? Que que houve que você tá tossindo tanto? Que que aconteceu com você, filho? Ah, fui tomar uma cápsula de BCAA e engasguei. Igor foi dormir e me largou aqui. Ué, mas cadê o Mesaque, o rei? É, eles foram pra maçã maromba, mas seu Edu também falou que ia sair e não voltou até agora. Fui comprar uma coisa no mercado. Ô, Renato, já não tô aguentando mais. Ah, acho que eu vou embora. Rorrei minha mulher, tô com saudade dela. Ainda vão gravar hoje, olha ali, Renato, olha ali na frente. Juan botando placa que vai ter vídeo. Meu Deus, tem vídeo hoje! Liga pro da Cunha! Meu Deus, Jorlão! Caramba, fudeu! Que que bate? Jorlão, convoca os atletas, filho! Pode deixar big. Geral informação dessa porra, caralho! Ô, desculpa! Caralho, porra! Vamos ver, Ramon, Cris Figueiredo, Gorila... Gente, acho que o César e a Mariana estão vi... Meu Deus, o César e a Mariana! Caio, se finge de rei Fizik, fica aí!